Vamos falar em Fortaleza, Rádio Jangadeiro FM, quem conversa conosco é Alex Mineiro. Bom dia, Alex. Bom dia, Max. Bom dia, secretário Luiz Henrique. Mais de mil agricultores extremamente pobres já podem sacar a primeira parcela de mil reais do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que é dos Ministérios de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário. Então, assim, trata-se de um novo projeto e, diante disso, eu pergunto, quais os critérios para receber o benefício do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais e o que é que vai diferenciar do Bolsa Família no que diz respeito à fiscalização contra fraudes, ou seja, pessoas que não têm direito recebam indevidamente o benefício. Bom dia, Alex. Bom dia, aos ouvintes da Rádio Jangadeiro FM de Fortaleza. Os critérios para receber o fomento, eles são simples. Em primeiro lugar, a família tem que ser cadastrada no cadastro único e tem que ser famílias extremamente pobres, ou seja, famílias cuja renda per capita está abaixo de R$ 70. Então, se a família tem uma renda per capita abaixo de R$ 70, e está inscrita no cadastro único e, obviamente, trabalha com atividade agrícola, ela pode ter acesso ao benefício. O programa está começando, são as primeiras famílias que estão recebendo os seus cheques. De qualquer maneira, é bom enfatizar que essas famílias vão receber a visita, anteriormente, essas famílias vão receber a visita de um assessor técnico da área. Esse assessor técnico vai montar um programa com essas famílias, para que essas famílias tenham a atividade rural dela nos próximos dois anos planejada. E vai ter um acompanhamento de assessoria técnica ao longo desses dois anos. Então, ele vai ser um projeto muito bem controlado, muito bem acompanhado, para que essas famílias, depois desses dois anos, elas consigam produzir algum excedente e consigam comercializar esse excedente, melhorando as suas condições econômicas.